Olá pessoal, vou mostrar mais um pouquinho do meu jardim para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostaram, compartilhem, dê um like e se inscrevam no meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês uma árvore que eu tenho aqui, ela é um pequeno arbusto, muito bonito, a lanterna japonesa. É uma planta muito vistosa, os beija-flores gostam muito, é um arbusto que cresce de 3 a 4 metros, plantado no chão. É uma planta que a gente pode plantar também no vaso, uma planta muito fácil de se cultivar, não tem trabalho nenhum, não é exigente em terra. É uma planta de pleno sol, é uma planta que gosta também de muita água. As regras a gente sempre molha quando as plantas estão secas, mas é uma planta muito vistosa no jardim. Pode plantar os vasos também, quem não tem um quintal grande. Então é uma planta muito bonita mesmo, ela dá flor praticamente o ano todo. Essa é a lanterna japonesa, é uma planta da espécie Abutilon. É uma planta que chama atenção por essas flores estriatas, uma planta muito vistosa, os passarinhos, cambacica, gosta muito dela. Ela é uma planta de fácil cultivo. Para quem gosta de flores, é uma planta ideal. É uma planta que suporta bem muitas podas também, tá pessoal? Vou mostrar um pouco delas para vocês. Tá bem florida, às vezes chove bastante, elas ficam caídas, mas logo, logo nasce bastante botões de novo. Muito bonita mesmo. É uma das minhas preferidas. Eu, como sou colecionadora de muitas plantas e tenho paixão por todas, então todas para mim são especiais. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá pessoal? Nesse mundo tem plantas maravilhosas, né? Eu amo todas, tenho bastante. Eu mesmo cuido das minhas plantas, podo, faço tudo. É uma terapia muito gostosa. Amo de paixão. Às vezes, se alguém tiver triste, com depressão, começar a mexer com as plantinhas, a pessoa fica muito feliz até sair da depressão. Amo de paixão. Tem um beija-flor ali, mas não deu para pegar ele, não. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tá bom, pessoal? E por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos.